E aí pessoal, tô de volta. Hoje vai ser um bate-papo. Já tem um tempo que muita gente me pergunta, muita gente me pede sobre... Mostra sua coleção, Xande, mostra sua coleção. E realmente é muito difícil, porque a gente tem que tirar tudo da caixa, a gente tem que tirar... São muitos perfumes mesmo, então realmente fica difícil. Mas eu criei um jeito de mostrar toda a minha coleção e que eu não precise toda hora fazer a mesma coisa de tirar as caixas, mostrar, gravar vídeo, que fica realmente muito difícil, porque a gente tem que editar, a gente tem que... Fica muito longo, fica muito chato. E aí o que eu fiz? Eu montei um Instagram chamado Tuberosa Louca, que eu vou deixar aqui embaixo pra vocês, Tuberosa Louca. E nesse Tuberosa Louca, nesse Instagram, eu tirei foto de quase todos os meus perfumes. Até agora, eu não sei quando esse vídeo vai ao ar, tá? Mas até agora eu tenho 512 perfumes catalogados. Então esse... Esse inventário tá justamente nesse Instagram. É... Tem muita gente também, assim, muita gente, são poucos, né? Que vem aqui nos comentários dizer coisas horríveis, né? Sobre... Vou dar um exemplo. Dizendo que eu tô recebendo o meu auxílio, meu auxílio emergencial pra comprar perfumes. Bom, gente, eu não recebo auxílio emergencial, tá? É fruto do meu trabalho. Todos os perfumes, alguns eu ganhei, eu não vou negar, ganhei mesmo. Então essa pessoa veio dizer que eu tava gastando meu auxílio emergencial com os perfumes. É muito estranho, né? Porque as pessoas não conhecem você e vêm falar uma besteira dessa. Bom, primeiro eu queria dizer pra todos que eu sou funcionário público, então eu não preciso do auxílio emergencial, graças a Deus. E eu tenho certeza que se eu precisasse, eu não compraria perfumes, porque existiria coisas muito mais fundamentais, mas necessárias do que comprar perfume quando a gente tá desempregado, quando a gente não tem o que comer, né? Quando a gente tem que pagar aluguel, enfim. Então eu trabalho, é com fruto do meu trabalho. A coleção que eu tenho, e eu vou deixar aqui pra vocês, ó, desse lado aqui, o Tuberosa Louca, os perfumes lá que eu já coloquei. Tem alguns, né? Que vocês não vão conseguir ver todos. E eu fico muito feliz por estar trabalhando, então todos os perfumes que eu tenho, esses 500 e poucos perfumes, e tem mais um pouco que eu ainda vou colocar, são perfumes que eu comprei através de anos de coleção, então eu não comprei tudo de uma vez. E mesmo se eu tivesse comprado, ninguém tem nada a ver com isso, mas eu sou um colecionador, eu gosto de colecionar. Porque tem gente também que pergunta, poxa, Shani, você não vai usar tudo? É, realmente, pode ser que eu não use tudo. É por isso que eu faço rodízio, porque o rodízio é uma maneira fácil e legal de você poder usar todos os seus perfumes. Então eu faço um rodízio com a bandeja que eu tenho aqui, e vou, acabo usando um pouquinho de tudo, né, por semana. Então esse é o recadinho que eu vou dar pra vocês, vocês já estão vendo aqui do lado, né? Eu fico muito feliz em ter os perfumes, eu gosto de ter perfumes, eu gosto de sentir, eu gosto de pegar, eu gosto de limpar, eu gosto de botar nas caixinhas, às vezes eu vejo se o perfume tá mofado, vou lá, limpo com um pouquinho de água, com vinagre, já tem vídeo aqui de como limpar perfumes, caixas de perfumes, então são coisas que realmente gostam, é um hobby que eu tenho. Como tem gente que tem hobby de colecionar sapato, tem gente, tem mulher que gosta de bolsa, né, tem mulher que gosta de maquiagem, tem mulher que gosta, os meninos da minha idade gostavam, eu mesmo, gostava de colecionar figurinha, tinha umas tampinhas da Coca-Cola que tinha uns desenhos, eu já colecionei. Então, ou seja, é uma maneira da gente ter um hobby, né? Hobby é muito importante e é muito legal você ter um hobby, você ter uma coisa que você goste, que você tira um pouco do seu tempo pra você cuidar dessas coisas, cuidar do seu hobby. Então esse é o recadinho que eu tenho pra dar pra vocês, esse foi um bate-papo, muito legal, tem muita coisa chegando nova aí na minha coleção, esse ano foi realmente o ano das comprinhas. Eu trabalhei muito, gente, mas trabalho muito, gente. Pra vocês terem uma ideia, quando eu cheguei em Belo Horizonte, eu tinha três trabalhos, eu trabalhava de manhã, de tarde à noite, então tudo na vida tem sacrifícios. Eu trabalhava dia, de manhã, de tarde à noite, pra poder comprar um apartamento. Eu comprei o apartamento, né? E aí a gente vê a questão da luta do dia a dia, a questão do esforço que a gente faz pra ter as coisas. Então tudo isso que eu tenho aqui foi o meu esforço, foi o esforço do meu trabalho. E eu não gostaria que as pessoas viessem aqui pra falar um monte de besteira, sem ao menos saber o que realmente se passa na minha vida. Então esse é o recadinho pra vocês, dei uma passadinha lá no Tuberosa Louca, que eu deixei aqui pra vocês. Dei uma curtida, vocês podem ver os perfumes que eu tenho lá, ainda tem muita coisa pra sair. E sempre no último post de perfumes, na descrição, vocês vão ver lá a numeração de quantos perfumes eu tenho até agora, tá? Lembrando que eu não tiro foto todo dia, gente. Isso é uma preguiça que eu tenho e o trabalho é muito árduo. E às vezes eu esqueço. Então tem muitos perfumes a serem catalogados ainda. Então esse é o recadinho, espero que todos vocês tenham gostado. Um grande beijo no coração, todas as minhas redes sociais ficam aqui embaixo. E o meu espaço digital também, dá uma passadinha lá. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.